Olá família! Hoje eu quero trazer aqui pra você o último episódio do Zumbi de Brasília. Cara, o Zumbi de Brasília foi muito legal, né? E hoje é o fim da jornada. Eu vou ver com você e depois eu vou trazer alguns comentários sobre essa história legal que o André Guedes fez. Então, vamos ver juntos então. Bora! Escola acima de tudo! Papai do céu acima de tudo! Caríssimo, digníssimo, joizinho. Mas que meleca é essa? É meu lema pra ser representante dessa turma! Eu vou me candidatar e vou vencer, tá o quê? Representante? Você? Glória! Ah, papai do céu! O senhor não passa de um maçom júnior? Nunca poderá representar nossa turma? Democraticamentezinho! Cheguei! Vão invadir, quer dizer, vão ocupar essa sala de aula. Todo mundo pra fora! Acorda, Jairzinho! Acorda, Jair! Você estava tendo um pesadelo! Eu não estava dormindo! Eu só estava meditando sobre algumas lembranças da infância! Tá ok? É melhor a gente andar rápido. Vai começar a prova decisiva! Muito bem! O placar está um a um! Na caça aos zumbis, o Andrade levou a melhor! É a da D! No vôlei, foi Bolsonaro que venceu! Agora, a competição de desempate sobre quem chegará em Brasília será uma batalha de rap! Batalha de rap? Ah, pelo amor de Deus! Vocês estão apelando no jato, ok? Rap é coisa de vagabundo! O senhor é um preconceituoso! Não temos recursos pra nenhum outro modelo de competição! Vai ter que ser isso mesmo! Gostem ou não! Eduardo, solta o batidão! Bolsonaro, você é o anti-humano Que imita o fascista presidente americano Se tu ganhar, Bolsa Família acabou Tu só não vai cortar a tua bolsa de cocô Andrade, tu me odeia, mas tem quem goste Diferente de você, que não passa de um tosse Se meu corpo sentiu o frio do facão O único frio que tu sente é o da iluminação Bolsa, o mito, tu não mita, tu só irrita Me contaram que tu é um camarada tão machista Que em casa a patroa é proibida de falar Aprendeu Libras no sufoco pra poder se comunicar Cala a boca, produtor de fake news Se tu entende de mentira, eu entendo de Brasil Minha esposa inteligente e vela Enquanto a sua é um barbudo que tá dentro de uma cela Glória a Deus! Que porcaria de rap! Eu que não vou ficar aqui ouvindo esse treco Estou sentindo um cheiro estranho Cheiro de satanás Venham comigo! Essa não! Zumbis! Calma se quem puder! Mas calma aí poxa, quem foi que ganhou? A gente precisa saber! Quem sobreviver ao ataque de zumbis e conseguir chegar ao planalto! Valendo! Adeus! Marcelo, eles estão chegando O senhor fez o que eu sugeri? Claro, meu amor Soltei os zumbis pra cima deles Não renunciarei Tá com medo agora, né ô conteúdo de bolsa de colostomia? Como é que me diz? Já isso É hora de matar zumbi vagabundo! Para com isso idiota! Aqui são zumbis de verdade! Marcela! Marcela! Deu tudo errado! Eles tem armas de fogo! Estão matando zumbis! Eles vão chegar aqui e... E a pastinha acabou! O que mais falta acontecer? Ei! Quem é você? Como conseguiu entrar aqui? Eu sabia que tinha sentido o cheiro de satanás nesse recinto! Caríssima orçalíssima pescoçudíssima marina! E não é que o rapaz sabia mesmo o caminho? São os caminhos da fé! Democraticamente! Pela honra e glória de nosso senhor chegou a hora de exorcizar esse cheiro de diabo velho! Não faça isso! Glória! Não! Glória! Não! Não! Glória! Adeus! Meu Deus! Era um morcego! Ué! Mas que pena! Por que aquela senhora bonita desapareceu? Devia fazer parte do pacto! Conseguimos! Brasília! É nossa moral! Como assim? Eu ainda estou aqui! Eu e Manu sobrevivemos! Manu? Quem é Manu? Ué! É a menina chata que está aqui comigo! A gente sobreviveu, certo? Isso quer dizer que ainda estamos no jogo! Que menina Andrade! Não tem nenhuma menina com você! Mas nós caçamos zumbis juntos! Jogamos vôlei! Você jogou! Jozinho! Esse o tempo todo! Senhor vermelho! Meu Deus! Eu enlouqueci! Tá vendo? Esquerdismo é doença mental! Isso requer um tratamento de choque! Guten Morgen Brasilian! Hoje nós vamos falar sobre a derrota acachapante de Andrade! Que acabou se mostrando ainda mais inexpressivo Do que os zumbis que estão tomando conta do país! Ah! O PT foi surrado nas urnas pelos brasileiros E agora vai tentar sabotar o país! Vai mentir! Mentir! E mentir! Não caio nessa esparrela! Olha! Pumbe! Hoje vamos falar sobre aquele seu amigo inteligentinho Que votaram no PT E disse que o apocalipse zumbi não existe! Ora porra! No nosso seminário de filosofia de hoje Vamos falar sobre a porra do comunismo E suas implicações no apocalipse zumbi! Tá certo? Ah mamãe! Tem uns esquerdopatas aí! Estão querendo fazer resistência agora! Não vem com conversinha mole pra cima de mim não! Oh Haddad! Ao invés de fazer resistência vai aceitar Jesus! Que a vitória já é do Messias meu irmão! Jair! Não acha que é um golpe muito forte no pobre Andrade? É mas que p*** acabou porra! Glória! Adeus! Quero informar aos senhores que já estive lá dentro e desatanizei o ambiente! Acho que isso faz de mim o novo líder de Brasília! Caríssimo Cabo Daciolo! Não viaja! Temo que reconhecer que o presidente é o Jair! Pelo menos enquanto durar meu rivotril! Ué! Cadê a Marininha pra falar democraticamente? Desapareceu! Agora só aparece de novo daqui a 4 anos! Adeus Marininha! Não vamos sentir saudade! Ah ela voando lá! Que p*** é essa? Na lua? Alô Jair! Congratulations! You are the mess! Oh! Presidente Trump! Thank you! Thank you! Tá ok? And remember! Don't trust the leftists! Be careful! They are dangerous! Não entendi porra nenhuma! Tá ok? Aham! 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 É o Trump? Descomandei ele! Gol do p*** que pariu! Gringo dos infernos! Agora é a cirocracia que vai comandar! Aí o Embuctilula! Chega! Nem Jesus teria paciência! Não! Digo dos vicaristas! Cara que legal cara! Hein! Não sei quem... O que aconteceu? Não é mole? Não! Isso não deu! Lindo! Mulher do ouro! Na beleza! Que massa! Muito legal! Bacana! Bacana! Gostei dessa parte! Presidente Lula, o carcereiro disse que aquele super rockstar de uma banda famosa veio aqui visitar o senhor! Seja bem-vindo, Roger! Surpresa! Estavam esperando o Roger comunista? Veio o Roger brasileiro! Roger Rocha Moreira do traje! Vim aqui só dar uma sacaneada geral! Perderam! Chupa PT! Vai mofai na cadeia! Invadindo sua praia! Tchau! 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 Tchau, motário! Tchau, motário! Tchau, motário! Vamos lá! Vamos lá! É bom! Eu falei! Então, pessoal, esse foi o André Guedes, o episódio 10, o fim da jornada, que ficou muito bacana. Cara, essa aí dá uma série incrível, hein? Gostei! Espero que o André Guedes faça mais séries, porque ficou muito bom, uma excelente qualidade. E uma coisa bacana que eu vi também é que ele fez tudo, né? Ele fez as vozes, ele fez a animação, ele fez os desenhos. Embora nesses últimos episódios ele teve apoio de algumas pessoas também que fizeram vozes. Mas, cara, merece os parabéns, muito bom. Parabéns, André Guedes, pela excelente qualidade. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, muito bacana. Espero que o Brasil agora vá pra frente. Deus abençoe todo dia, que você tenha um ótimo dia. Um grande abraço. Tchau! É bom que você curta o vídeo, dê muitos likes, senão eu vou destruir o seu mundo. Inscreva-se no canal!